Pela fresta dessa janela Ouve o vento que te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer para onde vai te levar Quem se apossa assim tão fácil é, não vai muito além Pois na força da manhã posso ser muito valente Pra vencer o espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo e acorda Há tempo De saber que ainda eu sou teu rei Vale mais a força do pensamento Pela fresta dessa janela Ouve o vento que te rouba do meu leito Sem ao menos me dizer para onde vai te levar Quem se apossa assim tão fácil é, não vai muito além Pois na força da manhã posso ser muito valente Pra vencer o espaço e te achar Adormece o tempo que a fada te jurou Fere o dedo no teu sonho Se assusta com meu beijo e acorda Há tempo De saber que ainda eu sou teu rei Vale mais a força do pensamento O que é que eu sou teu rei O que é que eu sou teu rei O que é que eu sou teu rei